Regravação do nosso grande amigo do Marquinhos Pereira do Cauã, Furacão Halo Mil Anos! Meu coração acelerou cores e promessas Mas como encará o medo de amar a outra vez Eu sei que você também sofreu Estar sem ninguém na trouxe para me declarar Não passa mais Eu morri e nasci te esperando Eu te amei muito mais De mil anos Te amarei mais Eu morri e nasci te esperando Eu te amei muito mais E mil anos Te amarei mais De mil Muito, muito mais De mil Te amarei mais De mil anos Eu te amarei mais O passar do mar Eu morri e nasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil Eu morri e nasci te esperando Eu te amei muito mais de mil anos Te amarei mais mil Muito, muito mais de mil Muito mais de mil Eu te amarei mais mil Eu te amarei mais mil Eu te amarei mais mil